O HOMENAGENS PÓSTUMAS Homenagens póstumas. Talvez, sejam sempre um acerto de contas com o passado. Parece que enquanto tínhamos as possibilidades, não as apreciamos como deveríamos. No entanto, pela sua dedicação ao pesporte e por todos aqueles que se inspiram nele, a homenagem parece fazer sentido. O Sr. Oscar, para quem o conheceu mais profundamente, como eu tive o privilégio de conhecer, era um homem muito especial, muito verdadeiro, muito honesto nas emoções dele. Então, eu conheci o Sr. Oscar há uns 20 anos atrás. E, ao longo desse tempo, só vai aumentando a admiração que a gente tinha por essa pessoa. Estava perdido mesmo. A gente não fazia nada, ficava na rua, só bagunça. E ele vendo o potencial que a gente tinha e vendo o movimento que a gente postava também, e aí ele se interessou e nos acolheu, nos acolheu mesmo, dando tudo, inclusive comida. Ele dava para a gente, para a gente poder treinar as condições que a gente precisava. Ele arcava com as despesas de viagem e tudo. Bom, eu conheci o Sr. Oscar em 1984, quando a inauguração do Velódromo em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, em Contagem, em Belo Horizonte. Então, assim, na época eu aparecia um garoto de 17 para 18 anos, aparecia, como dito, uma promessa numa modalidade do ciclismo, que eu acreditava, os colegas acreditavam, que era o que a gente chama de velocista, né? E logo depois que ele me viu na pista, me viu dando as primeiras voltas no Velódromo lá, ele já, de cara, já falou para todo mundo que não era nada daquilo, que de velocista eu não tinha nada, que era simplesmente um passista, né? Que é um ciclista que consegue andar sozinho, que consegue se manter num ritmo constante por mais tempo. Então, ele mostrou o caminho certo, né? A partir dali eu descobri realmente minha vocação dentro do ciclismo, e minhas grandes conquistas vieram sempre a partir daí. E sempre, assim, com a batuta dele, né? Porque ele dava dicas, ensinava tudo que a gente aprendeu de melhor. E as grandes conquistas que eu tive nos anos que eu competi foram sempre com a supervisão dele, vamos chamar assim. Eu fico satisfeito que eu convivi com ele muito tempo, quando ele se tornou, assim, brasileiro, né? Que foi de Uruguai para brasileiro, nós fomos testemunha dele. E viemos acompanhá-lo em várias etapas, em Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia. Com os ensinamentos do Oscar, a gente aprendeu muito. E eu fui campeão mineiro, campeão berlanense várias vezes. Fui até vice-campeão brasileiro com o senhor Oscar. Então, o senhor Oscar, para a gente que conviveu com ele, é uma perca muito grande. Na cidade, ciclistas parecem ter perdido uma referência. Ou mais do que isto, aquela certeza de que irão pedalar para sempre. Oscar Pinto Flores, obcecado pelo esporte, treinava incansavelmente. E até o fim, ficou na estrada. Só ele e sua bicicleta. O ciclismo de Uberlândia ficou órfão, né? O ciclismo de Uberlândia perdeu, assim, o seu esteio, vamos dizer. Eu perdi meu pai também há pouco tempo, depois de menos de dois anos. E a dor que eu senti perdendo o seu Oscar foi muito parecida. Então, assim, realmente, ele era um pai para mim, um pai para o ciclista. Tem uma coisa que me marcou muito no senhor Oscar foi quando, no fim de 87, quando eu fui campeão goiano de ciclismo, ele me falou uma coisa muito importante, ficou marcado comigo. Eu estava, na época que eu estava querendo parar, desistir, ele chegou em mim, me entregou o prêmio e falou assim, olha, nunca desista de nada da sua vida. Cada desistência sua é uma derrota e você não vai ter nada para contar para os seus filhos. Eu gostaria, sim, de dar uma geral para quem não conheceu da trajetória do Oscar Pinto Flores, desde a infância muito pobre, muito difícil no Uruguai, quando ele começou a praticar o ciclismo profissionalmente, os clubes tinham uma influência política muito grande e, por isso, ele sofreu uma perseguição política da ditadura do Uruguai. Foi quando ele emigrou para o Brasil, encontrou condições muito difíceis de amadorismo, de profissionalismo no nosso país. Então, é uma trajetória de vida difícil e que todo mundo que conheceu respeitava muito o resultado do esforço dele. E nós tivemos, assim, uma notícia muito ruim, um acontecimento muito ruim, mas, no mesmo tempo, a gente fica muito satisfeito de ser enterrado aqui em Uberlândia, um grande astro, um grande elemento. Seu Oscar, como que o senhor explica essa paixão pela bicicleta? É como toda paixão, viste? Toda coisa que eu gosto. É como, não sei, cada um, como falei o senhor João, cada um tem subo. Em Uruguai se diz sube berretim, na Argentina, berretim é uma coisa que você agrada, viu? Algo que é de teu agrado. Então, a gente... Para mim, quando meu pai comprou uma bicicleta, morávamos lá em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Meus irmãos, meus amigos pegaram uma bicicleta e saíram a pedalar. Al outro dia, na tarde, já estavam pedalando. E eu saía de tomar café, almoçava, e subia naquele bloco daquele motor, ponia a bicicleta e saía na descida, assim, no campo. Está, 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 está dando na lagoa lá embaixo, já parava. Pois estava empurrando a bicicleta. Um negócio que meu pai fez. Então, havia um senhor que era capatá do frigorífico onde meus pais trabalhavam. E minha mãe falou assim, eu não sei, os outros meninos todos aprendieron a andar de bicicleta e... E Oscar... Ele não aprendeu ainda. Então, o senhor diz assim, esse vai ser ciclista. Desculpa, meu pai. Esse vai ser ciclista. E eu fui ciclista. Sou ciclista. É uma coisa... As mães têm a sabiduría que só as mães têm. Adivinam coisas que não estão escritas em nenhum livro. Son o coração de as mães. Fim para o coração de as mães. Trat XII. Som três. Obrigado.